Em 150 metros, use as duas faixas da direita para virar levemente a direita e permanecer na Avenida Antônio Salles. Fala galera, olha só! Use as duas faixas da direita para virar levemente a direita e permanecer na Avenida Antônio Salles. Avenida Antônio Salles, aqui no túnel do Socorro, né? Lá na frente vou entrar na Engenheiro Sertana Júnior. Olha só galera, dá a impressão que tá... Olha aí, ótimo lá, de noite é muito mais marco por conta das luzes, entendeu? Esse Tôniozão aqui, esse viaduto. Aqui termina a Antônio Salles e aqui eu entro na... Engenheiro Santana Júnior. Engenheiro Santana Júnior e lá na frente eu pego a Francisco Sá, né? Alberto Sá. Alguma coisa assim. E assim ó, horário de pico, viu? Tá que nem se compara, né pessoal, com lá em São Paulo, né? E São Paulo, ave maria. São Paulo é complicado, tem até os dias de rodízio, né? Que pode andar, né? E aquele alusão aí para a galera de São Paulo, todo mundo que mora aí em São Paulo. Claudio Nilson, né? Vagner Morgado, José Estilho, véio pequeno, véio dos homens, viu? Aquele forte abraço. José Valdeci, José Valdir, José Silva, Carlos David, Moisés, Tatiane Fernandes, Jóis, Rejane Brasil, Ney Cabral. Em 200 metros, uma suave à direita em direção à Avenida Padre Antônio Tomaz. É Padre Antônio Tomaz, também, eu sei que é na Francisco, tá? É Padre Antônio Tomaz, Francisco Sá, é aquela lágrima, né? Uma suave à direita em direção à Avenida Padre Antônio Tomaz e depois continue em frente na Avenida Padre Antônio Tomaz. Dá certo, tá bom, né? Continue em frente na Avenida Padre Antônio Tomaz. Em 400 metros, vire à esquerda. Esse é o Parque Nacional do Procó, de Fortaleza, de Arara. Tá aqui, pessoal. Esse parque aqui, ele se estende, né? Esse Parque do Cocó, ele se estende. A floresta vai até R-116. Oliveira Paga, aqueles lados. É grande, é grande. Muito grande ele. Parque do Cocó. E aquele forte abraço aí para toda a galera que acompanha o canal. Padre Antônio Tomaz. Use a faixa da esquerda para se manter à esquerda. Para se manter à esquerda. Devagarzinho. Use a faixa da esquerda para se manter à esquerda. Essa região do Cocó, só prédiozão chique. Só prédiozão chique. Vendendo aí aquela pipoquinha. Pipocazinha. Pipocazinha. Galera. 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 Em breve vou fazer aí uns vídeos social, viu? Para ajudar aí a pessoa, para ajudar aí as pessoas. Por enquanto, não está dando para mim fazer vídeo social. Tipo assim, ó. Eu com o dinheiro aqui, comprava esse pacote todinho da Bela, né? Esse pacote de pipoca. E ainda dava para ela vender. Não, comprava e distribuía por menino, né? É. Mas por enquanto, pessoal lá, não está dando para mim fazer esse tipo de conteúdo. Mantenha-se à esquerda e depois vire à esquerda na rua Professor Otávio Lobo. E eu quero fazer, mas não é com intenção de ganhar em foco, essas coisas assim, não. Entendeu? Quando eu começar a ganhar mesmo... Vire à esquerda na rua Professor Otávio Lobo e depois vire à direita. Começar a ganhar do YouTube, que fica bem conhecido, estourado, como se diz, né? Aqui tem a padaria Portugal, ó. Quatro pão aí dá R$7,00 e ponto. Vire à direita e depois vire à esquerda. Quatro pão desse daí dá R$7,00 e pouco. Vire à esquerda na rua Andrade Furtado. Vou entrar aqui na Andrade Furtado. Pois é, galera. Chegamos. Entendendo? Como... Como eu ainda não estou tendo uma renda, não estou ganhando muito pouco, muito pouco assim, galera, porque demora demais, entendeu? Eu ganhei R$100,00 no dia 22 de julho. Parece que passei bem cinco meses para poder ganhar de novo. É de acordo com... Com as suas visualizações, né? De acordo com... Com a produção dos conteúdos, né? Tipo um vídeo... É... Cada vídeo desse aí, como tem quase 4 mil pessoas... Cade um vídeo desse aí, se der 500, 2 mil visualizações, 1.500, toda a vida... Aí sim, aí gerava dinheiro mais rápido, né? Gerava receita. Mas os vídeos... É pouco, pessoal, né? Cada vídeo aí vai gerando aí... Centavos. Questão de dólar. Centavos, entendeu? É complicado. É isso aí. Vou encerrando por aqui, né? Um pouquinho ali da Andrade da Avenida Antônio Padre Tomás. Vindo até aqui... De Giro Santana Júnior. E Andrade Furtado. Né? Top.